Música Em reunião no Palácio Anchieta nesta segunda-feira 30 de janeiro, os representantes da empresa Itaoca Offshore anunciaram investimentos de 450 milhões de reais na construção de um terminal marítimo no município de Itapemirim, no sul do estado. O terminal vai oferecer serviços offshore, como a tracação, fornecimento de combustível e movimentação de cargas. O anúncio teve as presenças do governador Renato Casagrande, do senador Ricardo Ferraço, da prefeita de Itapemirim, além de parlamentares e representantes da empresa, que é de capital nacional. O governador Renato Casagrande se comprometeu em apoiar o projeto com obras de melhorias viárias nas rodovias estaduais ES487 e ES490. O ambiente é excepcional, o governador sempre demonstrou apoio a esse processo, a esse projeto. E a proximidade da BR-101, quer dizer, estrategicamente está muito bem posicionado. E o governo sempre nos apoiou nessa iniciativa, sempre deu todo o apoio institucional que ele pode dar. Essa é uma política que nós estamos empreendendo e desenvolvendo de investimento em infraestrutura. Ao mesmo tempo, cada sanitaria nossa, especialmente a de saúde e de educação, estão planejando o investimento em unidade de educação, unidade de saúde, para fazer frente também à grande demanda que já está acontecendo e que vai ampliar nesses próximos anos. Legenda Adriana Zanotto